E aí, vamos sair na minha carro ou na sua? Espera, carro em português é uma palavra masculina, não é? Pois é, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu confundia muito o gênero das palavras que são diferentes em português e em francês. E é sobre essas palavras que nós vamos falar hoje. Vamos lá! Apesar de serem duas línguas de origem latina, o gênero de algumas palavras em francês e em português são diferentes. Neste vídeo de hoje, eu vou justamente mostrar para vocês algumas palavras que têm diferença de gênero do francês para o português e do português para o francês. E são as palavras que eu mais vejo que geram confusão dentro dos meus alunos, né? São os erros mais comuns. Além disso, eu vou também reforçar algumas regras para diferenciar o masculino do feminino em francês. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e de apertar o sino para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos e não perder nenhuma oportunidade de estudar comigo. Então vamos começar com seis palavras que são femininas em francês, mas que são masculinas em português. A primeira, eu já dei na introdução, é Então você pode ver pelo artigo, que realmente se trata de uma palavra feminina. Nossa, se eu tivesse recebido um real todas as vezes que eu escutei Um minuto, um minuto, s'il vous plaît, querendo falar um minuto, por favor. Não, em francês é bem no feminino, né? Um minuto, um minuto, s'il vous plaît, um minuto, s'il vous plaît. Também bem comum de ver esse erro é E também escuta bem a diferença de sotaque do português para o francês. Um video, um video, é assim que se pronuncia. E para terminar, la mer. La mer é o mar. Pois é, em francês é amar. Entendeu? Então eu vou reler essas seis palavras só uma vez para você prestar bem atenção também na pronúncia. E agora, seis palavras que são masculinas em francês, mas femininas em português. A primeira, você talvez já reparou nisso, um mot. Um mot é uma palavra. Um mot. Então não é um mot. Não vai falar isso, não. Um mot. Um arbre. Um arbre é uma árvore. Um arbre. Du beurre. Du beurre. Pois é. Manteiga é, em francês, uma palavra masculina. Du beurre. Você não pode falar de la beurre. E se você está se perguntando o que significa du, depois, né, você pode procurar pelo vídeo que eu tenho sobre os artigos partitivos. Os artigos partitivos. Nossa, essa palavra também eu escuto muitos erros. Um li. Um li. Um li. Um li. É uma cama. E cuidado para não falar o T final, né? Não é um lit que eu escuto às vezes. É bem um li. Um voyage. Um voyage é uma viagem. E escuta bem a pronúncia. Um voyage. Um voyage. É uma escolha. É um pouco confuso, não é? Mas assim, como sempre, vai da prática. Você talvez vai errar algumas vezes. E você vai aprender com isso. Como eu disse no início, eu quando cheguei, tinha realmente palavras, assim, que eu demorei, né? Mas a gente vai pegando também rapidinho. É só praticar bastante. Mesmo assim, eu vou repassar aqui algumas regras, algumas orientações gerais que vão te ajudar a descobrir, né? Quando que a palavra é feminina, quando que ela é masculina em francês. Mas claro, você vai ver também que são regras gerais e que existem muitas exceções. Tá bom? Mas vamos lá. Então, a regra geral, o comum, assim, o que realmente você tem que saber é que quando a palavra termina com E, la letra E, quando a palavra termina com la letra E, de forma geral, de forma geral. Quando eu falo de forma geral, você já tem que saber o que significa que tem exceções. De forma geral, ela é feminina. Une fresa. Une fresa. Aqui uma palavra feminina termina com E. Significa um morango. Mais uma palavra que o gênero troca, né? Mais uma. Então, une fresa. Une fresa. Um morango termina com la letra E. Eu vou passar aqui pra vocês algumas terminações de substantivos no feminino. Então, de forma geral, quando você encontrar essas terminações, significa que a palavra é feminina. Euse. Euse, por exemplo. Une chanteuse. Uma cantora. Uma cantora. Riz. Riz. Autriz. Também, né? Por exemplo, actriz. Une actriz. Que é uma atriz. Também quando termina com R. R. Por exemplo. Une mer. Une mer. Que é uma maia. Es. Es. Une deesse. Uma deusa, né? Mas aqui você pode ver que todas essas palavras, elas terminam com a letra E. Tá? Mas você já pode se acostumando, se familiarizando com essas terminações. E. Por exemplo. Une poesie. Une poesie. Que é uma poesia. Poesia, poesia. Lúcius. Tuca. Vocês estão me ignorando. Poesia ou poesia? Poesia. Poesia. Une poesie. Une poesie. Uma poesia. In. In. Também, por exemplo. Une cousine. Une cousine. Uma prima. E. E com dois S, né? Une entrée. Une entrée. Uma entrada. Es. Es. Française. Francesa. E também. Yen. Yen. Brésilienne. Brésilienne. Agora eu vou passar uma lista de terminações. Que, normalmente, ao ver essas terminações, você já sabe que a palavra é masculina. Eur. Un professeur. Un professeur. E. Un boulanger. Un badeiro. Age. Age. Le courage. A coragem. Mas aqui, por exemplo, existe em francês une image. Une image, que significa uma imagem. Então, você pode ver que realmente tem exceções. Mas, de forma geral, se a palavra terminar com age, é masculina. Al. Al, também. Un animal. Un animal é um animal. Un. Un. Lapin. Un lapin. Un coelho. Ien. Brésilien. Brasileiro. É. É. Português. Português. Muito bom! É isso por hoje. Nós fizemos, assim, um tour, né? Pelas palavras masculinas e femininas em francês. Claro que precisa estudar mais. Claro que precisa praticar bastante. Mas aqui você já tem uma boa ideia de como que funciona. Não se esqueça de conferir a descrição deste vídeo, que eu coloquei o link para um outro vídeo do meu canal, que vai te explicar como formar uma palavra feminina a partir de uma palavra masculina, tá? Mas, de forma geral, não se esqueça nunca de conferir a descrição dos vídeos, porque eu sempre repassou, também, bastante informações. É isso por hoje, também, se você quiser me deixar nos comentários qual palavra que você sempre erra, né? Você nunca sabe se é masculino ou feminino, ou se tem outras palavras que talvez você sabe que mudam, né? Troca um gênero, mas que eu não falei. Me coloque tudo isso nos comentários. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!